Estamos no mês de agosto, faltam alguns meses para o recebimento do 13º salário, mas com o auxílio do banco e o acompanhamento de algumas taxas, é possível ver a cor desse dinheiro antes, uma prática muito procurada na cidade. Por conta da crise, muitas pessoas recorrem ao adiantamento do 13º salário para pagar uma conta ou não fechar no vermelho. Mas será que vale a pena? Pode valer a pena ou não, depende da situação. Vou te dar um exemplo mais claro. Você está com uma fatura de cartão de crédito vencendo agora e não tem o dinheiro para pagar. Se você pagar essa fatura com juros, você vai pagar cerca de 12%, 13% ao mês de juros. Então, nesse caso, se você não tem dinheiro, não tem nenhuma reserva, é interessante você antecipar o 13º, porque no caso do 13º, os juros estão variando entre 2,5%, 4,5%, 3%, então, nesse caso é vantagem. Mas é preciso ficar atento aos juros, que são definidos de acordo com o perfil do cliente. Normalmente, a instituição financeira que concede o crédito, ela tem os seus requisitos para conceder o crédito. Então, quanto maior o risco para a instituição, maior será a taxa de juros cobrada. Quanto menor o risco, menor a taxa. Um exemplo, acho que prático, é o pensionista, o aposentado e o funcionário público. Por que as taxas deles são menores? Porque o risco para o banco é muito menor. Então, nesses casos, a taxa é menor. Além do adiantamento do 13º, há outras opções que podem ajudar o cliente na hora do aperto. A gente tem uma procura muito grande pelo crédito consignado, é a principal procura que nós temos, né? Aquele crédito que a pessoa toma um recurso e tem um desconto em folha. A gente tem uma procura muito grande pelo penhor. Hoje, só a caixa trabalha com penhor. E é uma ótima opção para quem está negativado. A pessoa atrasa a joia, o seu bem aqui, para penhorar e já sai com o crédito. Além de outras linhas que nós temos, por exemplo, o crédito parcelado, que você pode tirar diretamente na sala de autoatendimento. Não precisa nem falar com o gerente, se você for correntista e tiver o crédito de salário conosco. E essas alternativas estão sendo muito procuradas nos últimos meses. O penhor vem crescendo bastante, talvez até pela questão de permitir o negativado de tomar, vem crescendo a procura. O crédito consignado também, com desconto em folha, está crescendo. E as outras linhas estão um pouco mais estáveis.